Eu sei Eu sou um poema de canto que brota da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, eu sou glória Sou pai Francisco Gazumba e Catirina Brincar de banho é minha sina Sou pai Francisco Gazumba e Catirina Ser garantido é minha sina Vai bater Vai bater Vai bater Eu sei Eu sou um bebeiro e branco do banho é batido E a força do meu canto me faz aceito Eu te amo de paixão, meu flor e meu chão O toque do teu amor da linha abacada E o teu titinado da baqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de canto que brota da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, eu sou glória Sou pai Francisco Gazumba e Catirina Brincar de banho é minha sina Brincar de banho é minha sina Sou pai Francisco Gazumba e Catirina Brincar de banho é minha sina Eu sei Que sou veneno e branco do banho é batido E a força do meu canto me faz aceito Eu te amo de paixão, meu flor O toque do teu amor da linha abacada Pode ser ritmado da baqueirada Sou amor, sou emoção Sou um poema de canto que brota da alma cabocla Sou a toada que canta contando a história Sou povo, sou sangue, sou crença, sou raça, sou glória Sou pai Francisco Gazumba e Catirina Brincar de banho é minha sina Brincar de banho é minha sina Sou mãe Francisco Gazumba e Catirina Brincar de banho é minha sina Brincar de banho é minha sina Legenda Adriana Zanotto